Alô minha galera, o sistema pronto tá de volta, viu? Abre que é sucesso! Essa é a folha Agora eu vou dar o papo Todo tipo James Bond, um agente disfarçado Segundo e terça, toda cena de marido Quarta, trince, nipipoca, quinto, amante, bandido Final de semana, saio em fuga outra vez Eu tô sempre operante, vai rolar melhor de três Eu tenho um afetante, um esposo e namorada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Eu dou tudo que elas querem, tão chonada é na pegada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! O uísque com Red Bull, champanhe e vodka importada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Ô vinho de codorna, amendoim e catuaba Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Tá ruim pra você, meu irmão? Pra mim não tá não, hein? Vamos empurrar! Agora eu vou dar o papo Todo tipo James Bond, um agente disfarçado Segundo e terça, tô na cena de marido Quarta, trince, nipipoca, quinto, amante, bandido Final de semana, saio em fuga outra vez Eu tô sempre operante, vai rolar melhor de três Eu tenho uma picante, um esposo e namorada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Eu dou tudo que elas querem, tão chonada é na pegada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! O uísque com Red Bull, champanhe e vodka importada Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Ô vinho de codorna, amendoim e catuaba Tá ruim? Tá nada! Tá ruim? Tá nada! Ô meu Deus! Acabou demais! Abre cá, sucesso!